Salve, rapaziada! Mais uma vez, Ceará, Vitória e Vila Nova pegam a bomba, Chiano, e faz assim, ó, esporte, a bomba agora tá no teu colo, toma, pum! Espero que não exploda essa bomba no colo da gente, né? A gente tem que vencer hoje pra transferir essa bomba, Chiano, amanhã pro Crisciúma. O Crisciúma joga amanhã, o Crisciúma que nesse momento está no G4, e óbvio, se a gente vencer nessa rodada e o Crisciúma e o Novo Horizontino perderem seus jogos, além disso, o Mirasol também não pode vencer, a gente já pode entrar no G4. Mas a projeção não é essa, não acho que vai acontecer todas essas combinações possíveis pro esporte entrar no G4 nessa rodada. Quatro combinações mais uma vez, o esporte vencer, Novo Horizontino, o Crisciúma perder, e o Mirasol não vencer seu jogo. É possível, é, mas pra essa rodada ainda não é muito provável. Acho que daqui a duas, três rodadas a gente já pode entrar no G4, de fato. Até porque a sequência do esporte dos próximos sete jogos, cinco são na Ilha do Retiro. E o esporte até o momento na Série B tem 100% de aproveitamento jogando na ilha. Venceu de todo mundo e todas as vitórias foram merecidas. Algumas com um pouquinho mais de dramaticidade e outras nem tanto, tá? Ó, queria abrir um parênteses rápido aqui pra falar pra vocês isso aqui, ó. Alberto Valentim. Eu fui dar um Google hoje de manhã. Alberto Valentim do Carmo Neto. Eu pensei, já vai tá demitido, pô, não é possível não. E aí a primeira matéria do Jornal Popular lá embaixo é dizendo o seguinte. Presidente do Atlético Goianiense assegura Alberto Valentim do Atlético Goianiense por mais jogos na Série B. Inacreditável, tá, gente? Ontem eu tava conversando com um dos inscritos aqui do canal, lá no WhatsApp, lá no direct, melhor dizendo. E também conversei com a rapaziada no WhatsApp e fiz um vídeo ontem sobre isso aqui. Durante a gravação do jogo do Vitória eu falei. É bem possível o Ceará vencer do Atlético Goianiense e o Atlético Goianiense depois, horas depois, demitir Alberto Valentim. Porque tava na cara que isso ia acontecer. Tava assim, escritinho. Conversei com várias pessoas a respeito disso. E não deu outra. O Ceará meteu 3x0 no Atlético Goianiense, que vem de uma péssima sequência de jogos sem vencer. O Atlético Goianiense só nos últimos 5 jogos aí, ó. 3 derrotas e 2 empates. 16 pontos em 11 jogos. Estacionou ali fora do G4 e faz um bom tempo que já não vence. A última vitória do Atlético Goianiense foi jogando fora de casa contra o Vitória. De lá pra cá, são 6, 7 jogos aí sem vencer na Série B. E com Alberto Valentim não vai a canto nenhum. E assim, gente, é sobre Barroca, né? O Ceará venceu mais uma na Série B. Ótima vitória. 3x0 contra o Atlético Goianiense, fora de casa. É uma vitória de bastante expressão. O Ceará que saiu de um saldo negativo, de menos 2, e foi pra um saldo de 1 agora. O Ceará recuperando ali o quesito de saldo de gols. Inclusive, ainda continua sendo o pior disparado saldo de gols aqui da galera do G7. E eu acho que vai se criando uma cara ali da Série B. Uma cara bem com o Carmel. Vitória lá em cima. Ceará lá em cima. Esporte lá em cima. Aí você tem um juventude que tá reagindo. Então, eu acho que daqui a 4 ou 5 rodadas, a gente já vai ter uma definição bem clara. Assim, a Vitória, a Criciúma, a Ceará, esporte. Talvez o juventude comece a reagir ainda mais no campeonato ou não. Enfim, vamos aguardar. Mas, de fato, a rodada pra gente até agora foi péssima. A bomba está chiando no nosso colo. E a gente tem que vencer de todo jeito hoje do Havaí. Porque todo mundo venceu. Então, a projeção de pontes nessa Série B pra subir nesse momento tá altíssima, tá, gente? Mais de 70 pontes pra subir. Isso mesmo. Acredite se quiser. E aí, colocando pra vocês aqui só um parênteses mais uma vez. Olha a coincidência. O Vitória na 11ª rodada tinha a mesma pontuação do Náutico. Aliás, tem hoje a mesma pontuação que o Náutico tinha na 11ª rodada lá na Série B de 2021. O Náutico tinha os mesmos 25 pontos em 11 jogos. Até a própria sequência dos últimos 5 jogos aí nesse contexto, o Náutico tinha nos últimos 4 jogos 3 vitórias e 1 empate. Assim como o Vitória também tem. Mas aí é que voltou ao ponto. O Vitória não vai nauticar, tá, gente? Como eu já falei isso no vídeo anterior. Rapaziada, retrospecto aqui pra vocês rápido de Ceará e Atlético-Iniense. Dando em retrospecto, é uma análise rápida aqui do jogo. É até bizarro porque as estatísticas, assim, provam um pouquinho da maluquice da Série B, né? O Atlético-Iniense teve 24 finalizações, enquanto o Ceará finalizou 13 vezes. Só que aí é que tá o detalhe, né? O Ceará finalizou das 13 vezes 10 na barra. Enquanto o Atlético-Iniense, das 24 finalizações, apenas 5 finalizações na barra. Só o Gustavo Coutinho teve várias oportunidades na grande área e até na pequena área, que ele cabeceou bolas isolando assim pra fora. Gustavo Coutinho foi mal no jogo, finalizou muito mal ali as bolas. E o time do Atlético-Iniense, de uma maneira geral, é isso aí. É um time inferior, tecnicamente, ao time do Ceará. Então, é o que eu volto ao ponto. Se o Ceará igualar minimamente ali, ó, a todos os times, taticamente, os jogos, vai vencer a maioria dos jogos, né? Contra esses times, assim, inferiores. O time do Atlético-Iniense é fraco, gente, de um modo geral, tá? E ele é só fraco, assim, por causa de Alberto Valentim. Tirando o Alberto Valentim hoje, colocando o novo técnico, o Atlético-Iniense, eu acho que vai brigar até o final, pro acesso. Mas é aquilo. Nada além de uma terceira colocação. Talvez esteja sendo até otimista com o Atlético-Iniense, tá? Nada além de uma quarta colocação subindo na última rodada. Acho que se o Atlético-Iniense subir, vai ser na quarta colocação. Porque ele tá jogando mal, já desperdiçou muitos pontos, já perdeu muito confronto. Muito confronto direto é exagero, mas já tomou 3x0 do Cristiúma, 3x0 do Ceará. Então, a tendência é que o Atlético-Iniense se subia na quarta colocação. E detalhe, viu? O goleiro do Atlético-Iniense, mesmo tomando 3 gols, ele foi um dos protagonistas da partida. Porque se não fosse ele, poderia ser uns 5x6x0 pro Ceará. 5x6x0 é exagerado também, porque o Ceará sofreu defensivamente também, mas era pra ser uns 6x3, vai. 6x3 pro Ceará, esse jogo aí. Richard também fez umas 3x4 defesaças. O Atlético-Iniense chegou com muito perigo também. Chegou a fazer um gol, mas teve uma falta ali na cabeçada. Não lembro agora de quem foi, que dentro da pequena areia ali rolou uma confusão e no rebote saiu o gol do Atlético-Iniense, mas o juiz anulou o jogo, anulou o gol. Então, assim, de modo geral, o Ceará foi mais eficiente, tem mais time, e mereceu vencer o jogo ontem, de fato. Parabéns aí ao Ceará pela vitória. Mas ainda, sei lá, velho, pra mim o time sofre muito defensivamente e tal. Soube se aproveitar do momento ruim do Atlético-Iniense na temporada e venceu de 3x0 com muitos méritos, sem dúvidas nenhuma. Mas ainda continuo firme e forte que Barroca não chega até o término do primeiro turno não, tá? Não é nem esperar estar certo ou errado, mas espero estar certo mesmo, né? Porque eu quero estar certo, de fato. Mas eu não acho que chega não, tá, gente? Não acho que chega no final do primeiro turno não, porque é muito fraco. E aí é que tá o ponto, né? Mesmo ele sendo fraco, ele deu nota ático, entre aspas, e Alberto Valentim, que é muito pior do que ele. É horroroso o Alberto Valentim, gente. É péssimo. Eu não entendi até agora por que o Atlético-Iniense foi trazer o Alberto Valentim, sendo que ele não tem histórico nenhum bom assim, um histórico bom, consolidado. Não tem nada. Enfim. Rapaziada, agora sobre esporte e Havaí, tá? Passando aqui pra vocês as provas e as escalações, o esporte é chovendo molhado, todo mundo já sabe, a gente vai ter o retorno de Igor Carilhos pra esse jogo aí como titular, e ele tem que voltar pra titularidade, com certeza. Sabino, Rafael Thierry, Eduardo e Renan, Fabinho, Ronaldo e Henrique, Jorginho, Juba na esquerda, Fabrício Daniel pela direita, e Love como centroavote. O Globo Esporte inverteu aí Juba com Fabrício Daniel. Detalhe, sobre a questão de Igor Carilhos, entrou bem no último jogo, foi absorvido aí na última quinta-feira, uma semana atrás, tá apto pra jogar, entrou muito bem no último jogo, deu assistência, foi um dos melhores em campo, a lógica é que ele seja o titular mesmo no jogo, e ele tem que ser mesmo, tá? Sobre Juba, Juba tá mal na temporada, na temporada não, no recorte recente, mas é aquilo, é Juba, é o cara diferenciado, pode achar um gol, uma assistência, um passo, uma cobrança de falta, então, acho que ele poderia ser preservado pro jogo de hoje, porque tá desgastado, isso aí é um fato, jogo quase todos os jogos da temporada, então existe um desgaste natural ali, e ele poderia ser poupado ali pra jogar só o segundo tempo, ou parte do segundo tempo, se precisasse, talvez o Filipinho de titular poderia ser uma opção viável também, bom é que a gente ganha um reforço ali no setor de ataque, o Filipinho tende a entrar no jogo de hoje, no segundo tempo, tá, o Havaí que tá sem alguns jogadores importantes pro time, o Havaí está sem Rafael Gava e Júlio César, e também está sem o volante Eduardo, que tá suspenso pro jogo de hoje, então o Havaí vai com três de vai, sem três jogadores aí, que toda hora tá jogando no time titular, tá, e aí o Havaí vai com Igor, no gol Didi, Alan Costa e Talizolek, Natanael, que eu gosto, Natanael é bom lá atrás esquerdo, Igor, Jean Kleber, Giva Santos, Vagninho, Dentinho e Patinho, Patinho, não sei nem qual é a pronúncia exata desse cara aí, mas enfim, esse é o provável time do Havaí que não vem bem na Série B, está na zona de rebaixamento, só pra colocar aqui pra vocês, é, descer um pouquinho a tabela aqui, ó, olhando o Z4, o ABC na vigésima colocação na lanterna com cinco pontos, empatou ontem, mas tá mal, hein, tem tudo pra cair, Tom Benz na sexta colocação, na sexta colocação, com seis pontos, décima na colocação, apanhou do Vitória, e o Havaí vem na décima oitava colocação, com oito pontos conquistados, dezoito gols sofridos em dez jogos, ou seja, média de um ponto oito gol sofrido por jogo, então, é, o esporte ama fazer dois gols por jogo, e o Havaí gosta de tomar dois gols por jogo, adivinha qual vai ser o placar? 2 a 0 esporte, óbvio, né, esse é o meu palpite pro jogo de hoje, espero estar certo, mas ó, o retrospecto do Havaí, nos últimos cinco jogos, três derrotas e dois empates, apanhou do Juventude aí na última rodada, com pintura de foto de neném, inclusive, tá, lá no Alfredo Giacone, o que já era, de certa forma, projetado, empatou com o Vitória, empatou com o Atlético-NN, perdeu do Novo Horizontino, e empatou com a Chapecoense, esse é o recorte, é, recente aí do Atlético-NN, na Série B, a última vitória do Atlético, do, do Havaí, foi mal, a última vitória do Havaí, foi contra a Tom Benz, jogando fora de casa, tá, só confirmar aqui, acho que foi dentro de casa ou fora, mas enfim, tanto faz, a Tom Benz que está, foi fora de casa, isso mesmo, no bololô da zona do rebaixamento, tá, histórico de esporte, Havaí na Ilha do Retiro, os últimos, todos os conflitos que aconteceram na ilha, ao todo, foram seis, quatro vitórias do esporte, duas vitórias do Havaí, uma dessas vitórias do Havaí, um desses jogos que o esporte perdeu em 2009, eu estava lá, isso mesmo, foi 3x1, e a torcida do esporte gritou, olé, olé, de forma, em forma de protesto, a péssima atuação do time, isso aí foi na Série A, óbvio, e foi, olé, 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 a galera aqui, vaiando e gritando olé, quando o Havaí tocava a bola, que de fato estava humilhando o esporte na Ilha do Retiro, lá em 2009, eu estava nesse jogo, infelizmente, mas, eu também estava em esporte Havaí, na ilha, em 2015, que o esporte meteu 3x0, já na reta final da Série A, André metendo gol, o esporte fez um jogo bem tranquilo, bem consistente, o último jogo entre esporte e Havaí, foi em 2017, na Série A, o esporte perdeu de 1x0, não lembro, não me recordo muito bem como é que foi esse jogo, tá, se eu não me engano, foi gol de Júnior Dutra, posso estar equivocado, mas enfim, fato é, gente, não interessa, retrospecta, tem que vencer de todo jeito hoje, é, e a gente é favorito, cara, para o jogo, não acho que vai ser jogo fácil, tá, não acho que vai ser jogo fácil, transmissão no Esporte TV, o horário, 19 horas, 7 horas da noite, vai ter live do pré-jogo aqui às 18, 17, 14, 1 hora e 15 antes do jogo, ali aproximadamente, tá, vai ter live de intervalo no canal, reserve live do pós-jogo também, é, é isso, tá, gente, aguardar o jogo de fato, o esporte é favorito, e acho que tende a vencer, mas não espera o jogo fácil, no dia de hoje, tá, bom, por enquanto é isso, tamo junto, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sino, a gente volta aí mais tarde, valeu, abraço.